oi gente aqui eu tô mostrando para vocês é um terreno esse é o terreno é da família batista e aqui existiu há umas décadas atrás a fábrica da torre estão vendo ali a torre ali atrás aquela imensa torre ali existiu aqui a fábrica textil daqui do bairro da torre esses luminários aqui são resquícios de um casarão que existiu aqui bem antes dessa fábrica você vê aqui eu vou mostrar para vocês essas luminárias né esses postes que existia iluminária ele é todo trabalhado em ferro e ele é todo com volutas sabe todo em ferro todo trabalhado e com mais de 100 anos viu existiu aqui um casarão dentro desse terreno aqui eu tô do lado do rio capibaribe tô no bairro da torre no outro lado é o bairro dos aflitos toda essa avenida aqui avenida beira rio e aqui é os domingos a gente encontra esses pontos de venda de almoço aqui eles vendem feijoada muito gostosa gente cheguei a comprar uma vez muito boa vocês aí a vocês pelo brasil vocês tem esses pontos no fim de semana de vender prato os pratos para as pessoas passarem comprar às vezes pedido domingo a pessoa não quer não quer cozinhar né e eles passam aqui e compram a essa feijoada feijoada muito bem feita viu muito bem temperada muito gostosa como falei ó gente vou entrar aqui nessa rua rua do cupim e foi aqui que existiu há uns séculos atrás o clube do cupim aqui é aqui em uma desses endereços aqui ó era um clube onde 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 se escondia escravos e pessoas que eram contra a escravidão contra contra a escravidão dos cativos vindo da África e era o clube do cupim era um ponto de referência e de pessoas que faziam de tudo trabalhavam para libertar os cativos como eu já mostrei para vocês em um vídeo falando sobre dona olegária que foi uma casada com José Mariano grandes grandes abolicionista do 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 Recife acredito eu que eles passaram nesse clube aí clube do cupim aqui na rua do cupim e eu tô entrando mais nessa rua aqui e no bairro aqui das graças e vou mostrar para vocês o local onde ficou hospedado o Papa João Paulo segundo quando esteve em Recife em 1980 ele ficou hospedado aqui ó vamos ver assim nesse casarão aqui ó aqui da frente esse amarelo olha aí esse com várias portas ele ficou hospedado aqui ó é o Palácio dos Manguinhos aqui hospedado aqui em 1980 na visita do Papa Paulo segundo aqui eu tô na avenida cui Barbosa Palácio Aquipiscopal Palácio de São José dos Manguinhos A edificação do século XIX Desde 1917 É a sede do Asseba Espada de Olinda e Recife Aqui é a igreja De São José dos Manguinhos Igreja de São José dos Manguinhos Essa confusão aqui Os trânsito tudo parado aqui Porque começou essas belezas Os políticos já estão pedindo voto Com a bandeirinha Tudo parado aqui Olha a quantidade de ônibus Atrapalhando o trânsito Atrapalhando o trânsito Já está indo confusão no ônibus aqui Olha aí, quantidade de ônibus Política gente Já começou Já começou a exceção do Ságua Acabalhando o trânsito A praia tem muito dinheiro Tem muito dinheiro Agora saúde e educação Zero Estou aqui na rua da Glória Uma rua muito antiga aqui de Recife Aqui no bairro da Boa Vista Aqui é o Convento Nossa Senhora Da Glória É por isso que tem o nome Glória Olha os casarões aqui Casarões Olha só Casarões com mais de um século Mais de um século E são ruas centenárias aqui São ruas centenárias Agora Está bem melhorada Está bem melhorada Eu sei que o celular aqui Vai balançar muito Olha o piso Piso antigo Com paralelopito Velhos Piso bem antigo Vai balançar um pouquinho a imagem Aqui Mais um beco Mais um bequinho Estou pegando aqui Esses becos Sempre levam a algum lugar Mais um casarão Mais casarões antigos Olha aí E aqui direto Vai dar na Ponte Velha Eu vou tentar passar Nela hoje Para melhor Melhor mostrar para vocês Mais um casarão Porque na outra vez Eu não passei na Ponte Velha Que eu fiquei meio receoso E aqui tem muito comércio Muito comércio Hoje Muitas casas Não é mais residencial E sim comércio Ligamento Começa ali embaixo E a família Morava em cima Olha esse casarão aqui Antigo Pois bem Eu vou chegar aqui Na Ponte Velha E vou mostrar Mais detalhes Essa ponte Essa ponte Muito bonita Aqui é conhecida Ponte Velha Olha aí O peitorio Todo de ferro Todo trabalhado Muito bonito Agora Imagina o trabalho Disso há 100 anos Atrás Imaginem O trabalho Que deu Para fazer Esse peitorio Todo no ferro Quantos metros Tem isso Desse lado E do outro E do outro Também Olha lá E aqui Aqui na frente A casa da cultura Aquele Aquele telhado Redondo É a casa da cultura A grossura Aqui das grades De ferro Olha só Olha a grossura Das grades Aqui Tem as turícias Aqui também Olha só Isso é ferro Gente Olha a grossura Aqui E tudo ferro Imagina Olha o símbolo Aqui da Maçonaria Olha o símbolo Da maçonaria Existe em várias Construções Tanto igrejas E prédios Públicos Carô É um cacto É um cacto É um cacto Da flora Das catingas Nordestina Olha o Mandacarô Esse cacto Dá uma flor Tão bonita Gente Vocês já viram A flor do cacto É muito bonita A flor do cacto Esse cacto Mandacarô Aqui tem uns turistas Chegando aqui Para visitar as lojas Comprar algum artesanato Artesanato aqui Do Pernambuco Do Recife Vale a pena vir aqui Casa da Cultura Hoje Casa da Cultura Antiga Casa de Detenção Vou mostrar para vocês Também bem rápido Um dia eu vendo Esse restaurante O Restaurante Leite Fundado em 1882 É um dos mais antigos Do Brasil Em funcionamento Restaurante Leite Olha a praça Joaquinabuca Aqui de frente Do Restaurante Leite Eu já mostrei para vocês Foi restaurado O cativo O braço do cativo E ali em cima A estátua de Joaquinabuca O grande abolicionista Mais um galo Mais um galo Em todas as partes Do Recife Tem esses galos aqui Então a gente entrega Cada um a um artista Com o estilo do Recife Para fazer as pinturas E aqui esse Esse prédio histórico Que tem aqui Na fachada Os azulejos De Francisco Brennan Todo pichado Todo pichado Na ponte de ferro Olha Todo pichado Azulejo de 1968 Todo pichado É isso aí E vamos para frente Espero que o prefeito O próximo prefeito Preste mais atenção Na capital do Pernambuco No Recife Uma cidade Que tem uma Uma rica história Para o Brasil Para o mundo Aqui foi colônia holandesa A única colônia holandesa Do Brasil No século XVII Não é? Eu acho que deve ter Mais respeito Porque o Recife É rico Pernambuco é rico O Brasil é rico De história Não se tem Não se tem Não se tem Nenhum respeito Estou aqui Na Avenida Guararapes O Diário do Pernambuco O prédio do Diário também Em Ruínas Em Ruínas O Diário do Pernambuco Mais um prédio histórico No Recife Mais casarios Seculares aqui E aqui eu estou andando Passando Existiu Deve estar aqui Por baixo do asfalto O trilho dos bondes Tem até um vídeo Vamos dizer Um filme No Youtube Que mostra A passagem desse bonde aqui Um vídeo em 1927 E passe o vídeo O ponto passando aqui Oi Dona Ana Tudo bom? Tudo bom Olha Dona Ana aí Ana Batalhador Eu já mostrei Para vocês aqui No vídeo Do canal Todo domingo Está aí Vendendo Tipoca Água Refrigerante Estou aqui Na Ponto Maurício Nassau A primeira ponte Nesse local A primeira ponte Das Américas Eu já falei Para vocês E hoje é dia Domingo É dia de Passeio E aqui é a ciclovia Antes não existia Nada disso Chegando aqui No bairro do Recife Antigo Está bem movimentado Hoje O povo discutindo Esse pessoal aqui Estão discutindo Vou ver se eu paro Aqui na Na igreja Mar de Deus Ó gente Aqui do lado Da igreja Mar de Deus Encontrei aqui Lembranças As fitinhas Que sempre Você vê lá No alto da Conceição Ao lado da imagem No alto da Conceição Você vê Eu até coloquei Uma fitinha No vídeo Procura aí Fecha no morro Da Conceição Eu fiz um vídeo E eu colocava A fitinha Do nosso senhor Da Conceição Amarrava Aqui também Gente Noção da Aparecida Vencer São palavras de fé Palavras positivas Que a gente tem que ter sempre A roda de Deus Aqui a roda da moeda Gente Eu vou entrar aqui Na roda da moeda Para mostrar para vocês Nunca passei aqui não Ali amado de Deus E aqui Mais um galo Mais um galo Todo canto Quem vier a Recife Vai ver esses galos Em vários pontos Daqui do Recife O casarinho também O casarinho Bastante antigo Aqui na roda da moeda Recife antigo Vou balançar um pouquinho Por causa do piso E ali na frente Uma escultura Do grande Chico Sainz O rei Do Manguit O criador do Manguit Na década de 80 90 Ele morreu em 1997 Aqui Chico Sainz Olha aí Chico Sainz Pisando em cima De um caranguejo Um gayamun Que era o símbolo O símbolo Do Banguit Eterno Chico Sainz O grande artista Pernambucano Bom dia Bom dia Para o meu seguidor Já do canal Por aí Com o Eric Moreira Pois é gente Estou aqui Mostrando Mais pontos Do Recife No momento Estou no Bairro do Recife Antigo Passei pela Amado de Deus Mostrei para vocês Aqui Aqui atrás A escultura Do grande Artista Chico Sainz E é isso aí Quem estiver Passando aí No canal De paraquedas Teve a curiosidade De entrar E ver os vídeos Do canal Se inscreve aí gente Assina o sininho Para receber notificações Sempre estou postando Vídeo De Olinda Recife Um dia Quando puder Vou no Vixe Misericórdia Um dia Eu vou no Tirou até A Pensamento Aqui Um dia Eu vou lá No Foto Orange Como já falei Para vocês Itamaracá Quero ir a Goiânia Quero ir a Igarassu Mostrar a primeira Igreja das Américas É isso aí gente Vamos lá Vamos passar mais um pouquinho Pela rua de Recife Então eu estou Estou aqui Na rua da Moeda Vim de lá Onde tem as culturas De Chico Sainz E vou mostrar para você Para vocês aqui O Secretaria do Planejamento Esse prédio aqui Olha a situação Desse prédio aqui São prédios Com mais de 100 anos Viu São prédios Com mais de 100 anos Aí muita gente Pergunta assim Eric Por que você gosta De mostrar Coisa velha Né Pichado Não Não só gosto Não queria mostrar isso não Mas eu sou obrigado A mostrar Acho que você Concorda comigo Eu tenho que mostrar Sim Não é Como é que a nossa história Está sendo tratada Gente Eu vejo assim Não sei como vocês estão vendo Nossa história Isso tudo aqui é história Gente Isso aqui tudo é história O Recife Capital de Pernambuco Começou aqui onde eu estou No Recife No bairro do Recife Antigo Começou tudo Começou aqui Né Há 500 anos Tudo começou aqui No bairro do Recife Antigo Gente É por isso que eu gosto De De Sem bater Nessa tecla E aqui os armazéns antigos Que foram restaurados Armazéns com mais de 100 anos Também Em 1920 18 Que na verdade Recife Esse bairro Que eu estou mostrando para vocês O bairro do Recife Antigo Esses casarios Com 100 Com mais de 100 anos Não era assim Houve Ocorreram muitas mudanças Nesse bairro Muitas mudanças A mando de vários prefeitos Né Muitas casas Que foram descaracterizadas Na verdade Existia aqui Casaria do século Século XVII Só que foi abaixo Foi abaixo Com aquela história De melhorar a cidade Modernizar Muitos pontos Importantíssimos Foi ao chão Viu Aqui é o Marco Zero Né Como vocês já conhecem Hoje está bem movimentado Domingo Né E aí Alexandre Tu tem que vir aqui em Recife Viu Aqui ó Atezanato de Pernambuco No AP do Ale O Alexandre amigo aí Do Rio de Janeiro Aí Alexandre Tem que passar aqui Você é o Virinha Régia Elisabeth Beto O Beto Canal Recriar Valesca Loba Também Meus amigos aí Do velho Youtube Ó esse bar aqui ó Scott Bar 28 Desde 1900 Aqui Esse barzinho aqui Existe Imagina Desde 1900 Estou aqui no Marco Zero Gente Marco Zero Marco Zero Recife Recife Estou fazendo Um máximo Para mostrar As belezas Do Recife O povo está Alongando ali ó Botando O rabo Para Para o sol Para esquentar um pouco Né E aqui O Arthur Malakoff Que eu já mostrei Para vocês Arthur Malakoff Olha Arthur Malakoff Olha Os jovens Dançando Essas danças Modernas né Nem posso passar ali Por causa de direito Autorais Casariam E é isso aí Barre do Recife Antigo Estou chegando aqui No porto O porto Onde Aporta os navios Né De grande calados Navios grandes Que aqui Olha lá Não pode Por causa do calado O calado É a parte funda Do porto Né Eu acho que é isso Aqui ó O porto E mais uma escultura Que lembra O artesanato Do Dos grandes mestres Pernambucanos Olha aí O leão O leão de nuca O porto Lá na frente O forte Do Brum Olha lá A igrejinha A igrejinha do Pilar Ali na frente Eu queria muito Entrar ali gente Mas eu tenho receio Sabe Que aqui Tenho receio É um lugar muito Esquisito De domingo Queria muito Entrar Olha lá a igrejinha Ali ó A igrejinha Igreja do Pilar Olha aqui gente Passando esse Prédio aqui No Recife Antigo O nome como vocês viram Ali é um moinho Eu acho Que essas peças Penteceu A os Os silos Os silos Né São São Grandes Olha só Eu vou pesquisar Para vocês Para não falar besteira Aqui Olha só que legal É tipo um museu Né Eu vou entrar aqui Para mostrar para vocês Gente Tive a informação aqui Da recepção Da menina da recepção Aqui existia um grande moinho E aquelas peças Que eu mostrei para vocês Fez parte do grande moinho Que existiu aqui Você vê que estão Você vê foto aqui E é um É uma grande ideia Mostrar do que O que O que O que existiu aqui Nesse terreno Nesse prédio Foi um grande moinho Mas eu vou pesquisar mais Para vocês aí No Velho Google Pesquisar um pouquinho E falar um pouco Desse Desse prédio aqui Né É tipo um museu Né Ali as peças Olha lá As peças Interessante Muito interessante Muito interessante Mesmo Primeira vez Gente Estou chegando aqui Passei E a gente tem Metei a cara Se não meter a cara A gente não se informa não Eu entrei E falei com Com o pessoal Moinho do Recife Aqui ó A história do que se passou Nesse prédio Que eu mostrei para você Foi o moinho A história do que está Por vir Interessante Né Ó gente Aqui vai ser um condomínio Condomínio É difícil Moinho Zilo 215 Vai ser um condomínio Aqui ó Legal velho Vai ser um condomínio Vai ser um condomínio Nada mudou Vou falar o nome da empresa Da construtora Né Quando foi propaganda Ó Mais um casarão aqui Antiquíssimo Olha Mais um casarão aqui ó Cai nos pedaços Olha só Casarão aí ó Aqui no Recife Antigo gente Ó Os casarões aí Os casarões Tudo antigo Muitos Estados Calamidade E explorando Pra vocês né Explorando Mostrando pra vocês Aí no canal Essa parte aqui Do Recife Antigo Eu nunca passei Aqui nessa rua Primeira vez aqui São casas antigos Aí ó Cai nos pedaços Mais um ponto Aqui onde passavam Os bondes Olha o trilho Passavam aqui também Uma das ruas Do bairro do Recife Antigo E nessa rua aqui Na década de 90 Existiu a boate Cats Parece que era aqui ó Não lembro bem Era aqui Uma boate bem conhecida Na década de 90 A boate Cats Aqui A torre Malakoff Olha só gente Olha os enfeites Dessa Dessa fachada Desse casarão Claro que não são enfeites Velhos Antigos não É coisa de agora né É pra chamar a atenção Olha Lampião Maria Bonita Chama a atenção Dos turistas né Quem tá chegando aqui No Recife Antigo Os comerciantes Criam essa Essas fachadas Cheio de enfeites Com anjos Que lembra o barroco né Que lembra o Recife Nosso Recife aí Que é rico em igrejas Barrocas E aqui Já mostrei pra vocês também O Passos do Frevo Esse casarão aqui Garroca Obrigado.